E é isso aí meus amigos, o DCU do James Gap e Tercephron só começa oficialmente em 2025, tivemos algumas novidades envolvendo a animação Creature Commandals, que é o primeiro ponto da cronologia então oficial da DC Studios, mas não se preocupe porque nós temos algumas novidades envolvendo também o pinguim, houve um adiamento, mas pelo menos chega ano que vem pra gente, bora comentar tudo isso. Sejam bem-vindos a Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, é isso aí meus amigos, então tivemos algumas novidades aí vindo então do Casey Bloss, que é o chefão lá da HBO e também da Max, o chefe de conteúdo. Em cima disso nós tivemos algumas novidades vendo Creature Commandals, inclusive com um rumor importante envolvendo essa animação, muito importante pro DCU como um todo, tem personagem importante aparecendo por aí. E tivemos novidades também envolvendo o pinguim, quando ele vai chegar então na HBO Max, ou melhor, na Max, e ao mesmo tempo algumas considerações do próprio Clayce Bloss envolvendo a saturação aí de produções de super-heróis. Será que o público realmente está saturado ou não está saturado? Bora comentar tudo isso, mas não esqueça de curtir e comentar também esse vídeo, quero saber suas opiniões, animado ou não animado, e ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar pra você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Então começando com Creature Commandals, nós tivemos algumas imagens envolvendo os conceitos dos personagens que nós veremos então neste trabalho. Lembrando que Creature Commandals é a primeira animação e o primeiro conteúdo que envolverá o DCU. A cronologia da DC do James Gap e Tercevon começa a partir dessa animação. Equipe S que conta então com Rick Flex Senior, Ilana Rostovic, a noiva do Frankenstein, Nina Mazurki, Dr. Fósforos e o próprio Frankenstein. Bem como temos a volta da Doninha, que apareceu lá nos quadrões sucessos do James Gap e Tercevon. E ao que parece, a animação vai ser bem o estilo daquela primeira imagem que foi fornecida envolvendo então o trabalho. A série animada é feita pelo Bob Pills Animation Studios, que destacaram então que teremos 7 episódios pra essa animação, com cada episódio tendo duração de 22 minutos. Com o lançamento pra 2025. Não há uma data específica de quando vai sair, em qual período, estação do ano, mês, etc. Só sabemos então que não tem mais a série em 2024 e sim em 2025. E esse adiamento aqui parece não ocorre por causa de greve de roteiristas, de greve de atores e com esse sentido. Até porque o roteiro já estava pronto antes mesmo e ao mesmo tempo a greve de atores não teria impactado a produção por completo. Nós estamos no estágio da animação que deve levar um pouquinho de tempo, demanda um tempo maior. Até pra você deixar a coisa tinindo nos strings. Eu sempre voto pelo fato de que se é pra esperar um pouquinho pra termos um produto de qualidade, uma produção de qualidade, eu digo pra vocês que vale a pena esperar, né? Deixa a galera fazer direitinho, deixa a galera fazer um negócio bem bonitinho pra gente aí não comer cru, né? Não tem aquele ditado popular, o apressado come cru? Então vamos pensar dessa maneira. Também a série da Amanda Waller não deve chegar em 2024, né? Por mais que tenha algum showrunner já fazendo o trabalho, ainda assim não tem como fazer a produção pra estrear em 2024. Então a gente vai ter que esperar em 2025 a brincadeira acontecer por completo. O que era uma coisa que eu já imaginava e cheguei a destacar em alguns vídeos anteriores meus, né? Não que eu estivesse prevendo o absurdo. Mas ao mesmo tempo, o fato é que mesmo antes da greve de roteiristas, de atores, a série não tinha nenhuma novidade concreta, concreta assim, né? A ponto de a gente suspeitar que poderia ser lançada em 2024. A série do Pinguim que já tava tendo ali então filmagens e etc, nem vai estrear no começo de 2024, né? Vai estrear mais pro final agora, muito por causa da greve de atores, mas já vamos falar sobre isso. Então a série da Amanda Waller que não tem nada, nada, então realmente vai demorar um pouquinho mais. Mas quem sabe fica pra final de 2025, né? Veja só. Tudo isso se realmente começar a ser filmado no primeiro semestre de 2024. Enfim, vamos torcer aí pra que essa série seja feita o quanto antes, porque vai ser muito bacana ver esse trabalho. Amanda Waller é uma grande personagem. Agora, voltando pra Creature Commandos, além então desses personagens que foram citados, que a gente já sabia e assim por diante, nós temos uma informação importante aqui meus amigos. Porque segundo alguns rumores de fontes boas, a Anya Chalotra pode viver a Cersei dentro então da animação. Lembrando que a Cersei é uma vila da Mulher Maravilha. Chegou a aparecer animações da Liga da Justiça e assim por diante. Sendo uma feiticeira antiga e imortal que, olha, é bem poderosa. Por mais que esteja ainda no campo dos humores, ainda assim a gente pode falar que tá quase que confirmado, tendo em vista que isso apareceu no currículo oficial da própria atriz. Então tem muita chance disso acontecer. Talvez você conheça os trabalhos dessa atriz por causa de Witcher, onde ela vive a Jennifer. E acaba que uma coisa casa com a outra, né? Não necessariamente de ligações de produção, mas o tipo de personagem que ela acaba vivendo. Seria muito interessante, né? Bacana se casting-se, se concretizar aí, né? Dela sendo a Cersei. E ainda mais, você tem a introdução de uma personagem importante no DCU. Porque a Cersei é uma personagem muitíssimo importante. Quem sabe ela possa fazer parte aí de uma futura Gangue da Injustiça, uma legião do mal. E vamos lembrar que o ator ou atriz que acaba fazendo o seu papel mesmo em animação, repetirá ele em produções live action. Ou seja, se a Cersei aparecer lá na série do fulano de tal, apareceu no filme do fulano de tal, da fulana de tal, ela estará lá também sendo vivida pela própria atriz. Então faz sentido a gente dar uma olhadinha com carinho nessa contratação, que não foi confirmada ainda. Ainda está na base do humor, mas já temos meio passo andado aqui, né? Lembra do rumotômetro? Então já que a gente está falando sobre um currículo da atriz, então isso já dá uma boa alegrada e faz sentido dentro do que envolve o nosso rumotômetro. Isso aí está com uma boa indicação dentro do nosso termômetro de rumores por aqui, né? Seria realmente uma grande aquisição ao DCU. Vamos ficar ligados aí, o próprio James Gunn já falou que nas redes sociais que ele gosta da Cersei, então ele está ligado a essas personagens. Enfim, o James Gunn conhece todos os personagens da DC praticamente. Ele gosta dos personagens de alto escalão da DC, ao mesmo tempo aqueles que ninguém dá bola, né? Ninguém se importa. Mentira, porque todo personagem da DC sempre tem alguém que gosta bastante. Não tem erro. Tipo, se alguém algum dia disser aí que o Cornelius Stirk é um personagem, um vilão do Batman que nem dá bola, eu vou ficar bravo, hein? Vou ficar muito bravo. Porque assim, é um grande vilão do Batman. Fica a dica, hein? Adaptem para um filme, para uma série, coisa de sentido. Vai fazer muito sucesso. Então, pena que a animação só fica para 2025, mas de qualquer maneira já temos aí algumas informações concretas, hein? Vai ser um bom trabalho. Estou na confiança aqui. E antes de continuar, como sempre, convido os amigos a fazerem parte do Grupo Descontos Canal lá no Telegram. De todo dia, eu divulgo um descontinho para você da Amazon, Mundo Infinito, Loja da Panini. Está rolando umas promoções, 500 lojas da Panini, meus amigos, estou divulgando todos os dias lá, hein? É desconto de 60% e assim por diante, o bicho está pegando. Então, entre no grupo para ficar bem informado. Estamos no mês de novembro, Black Friday, o bicho vai pegar. Show de bola? Na descrição desse vídeo tem um link para você fazer parte. Se você for fazer suas compras, então, nessas lojas citadas, qualquer outra loja de internet, de qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado, os links estão na descrição. Lembrando, você não paga nada mais usando eles. E agora, então, vamos falar sobre a série do Pinguim, meus amigos. A série, então, que deu uma pausada por causa da greve de roteiristas e depois pausou efetivamente por causa da greve de atores, teria o seu lançamento na Max na primavera de 2024 dos Estados Unidos, da América do Norte. Lembrando que a primavera do Hemisfério Norte começa no primeiro semestre. Entretanto, tendo em vista a greve de atores, a produção foi atrasada. E agora a possibilidade de lançamento fica para outono de 2024, segundo semestre, a partir, então, de outubro. Além do mais, então, o Casey Bloss, chefe de conteúdo da HBO da Max, falou um pouco sobre as futuras produções da DC dentro do streaming da Warner, visto essa questão de saturação dos super-heróis com o público. Ele destacou o seguinte, E, bem, basicamente, resumindo o que ele está dizendo aqui, é o lance do... Você não pode ficar fazendo qualquer coisa para o público, né? Simplesmente jogar um super-heróis lá nas telinhas do Disney Plus não vai funcionar mais, ou mesmo a Max. Você tem que fazer as coisas que as pessoas queiram, que elas se interessem, né? Não é só fazer uma série do Batman que a galera vai assistir, talvez assistiriam. Mas, de qualquer maneira, você tem que fazer que a série seja boa para as pessoas quererem assistir do começo ao fim, e não se entediarem. E este é o grande problema que a gente pode ver envolvendo séries, ou mesmo os filmes, dessas produções. Recentemente, nós tivemos uma matéria da Variety, que foi capa, inclusive, da revista, sobre a Marvel. A Marvel levou umas porradas fortes essa semana aí. Sobre desinteresse do público envolvendo filmes, sobre toda a estratégia envolvendo a saga do multiverso, e assim por diante, o negócio está pegando fogo lá. Nós, como fãs da DC, já estamos acostumados com essas matérias negativas aí, então a gente meio que já está com o escudo reforçado entre críticas, né? Não nos abalamos mais com isso. Mas eu sei que, para a galera que curte a Marvel, às vezes, uma porrada dessas acaba sendo intensa, né? Inclusive, com o chefe aqui da Max falando isso, essa semana foi a semana de destruir a Marvel. E antes que a galera fique irritada, não se preocupe, não tenho nada contra a Marvel. Mas, às vezes, uma chacoalhada dessa pode ajudar também, né? A você pegar um pouco mais um trilho que o público não reclame tanto, que a gente possa pensar nos interesses das pessoas. Mas o Clayce está muito correto, né? Exatamente isso. As pessoas não estão mais propensas a assistir qualquer tipo de coisa. Eles querem assistir coisas que realmente sejam boas. É claro que joga pressão para ele, né? E para a DC também, né? Tá bom, vocês estão prometendo coisas boas? Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Ou se vocês vão ficar jogando aqui coisas medíocres. Então, todo curado é pouco, né? A pressão está aí. Veremos mais para frente como serão, então, aí, as séries da Amanda Waller, Creature Comelos e do próprio Penguin, né? Mas eu acredito que eles possam fazer um bom trabalho. A série do Penguin, olha, o que eu tenho ouvido falar aí de alguns insiders, que não conta muito, né? Dentro do rumo ao autômetro aí, algumas informações envolvendo a série do Penguin ainda não são, digamos assim, muito confiáveis. Mas, de qualquer forma, eu acho que pode ser uma série aí que, com certeza, vai trazer algo diferente com este personagem. Em relação à série do Oswald, nosso querido Oswaldinho, estrear só no outono de 2024? Tudo bem, né? De novo, a gente teve aqui, e ainda está tendo, na verdade, várias coisas importantes para Hollywood como um todo. Greve de roteiristas que acabou e, ao mesmo tempo, greve de atores, né? A galera está em várias negociações que não terminam, mais uma hora vai terminar. E quando nós tivermos tudo acertado aí, aí a galera pode voltar a fazer seus trabalhos. Ainda estamos na questão das filmagens. As filmagens foram interrompidas, não foram terminadas. Então, tem as filmagens, tem a pós-produção, depois, qualquer tipo de correção que você tem que fazer no meio do caminho vai rolar também. Então, fica aquele lance do muita calma nessa hora. Não vamos aí correr com as coisas para, de novo, não comer cru, né? O apressado come cru novamente destacando aqui. Então, tudo bem. Vamos esperar as aventuras do Oswaldinho para final do ano que vem aí, para a gente matar a nossa ansiedade com o universo de Batman, né? Estamos querendo muitas informações envolvendo este universo. Até o roteirista do segundo filme do Batman postou, Magif, no seu Twitter, destacando lá que ele estava escrevendo alguma coisa, né? Possivelmente o roteiro do segundo filme do Homem Morcego. Então, vamos lá, hein? Mattson Tolley, mãe da bala. Queremos ver aí qual será o grande vilão. Se todos os rumores vão se confirmar, hein? Estamos de olho. Mas, feitas as atualizações, meus amigos, eu estou empolgado com o futuro do DCU e do Bativerso também. Muitas coisas boas estão vindo por aí. Confio nos seus produtores, nos seus artistas, que estão por trás de todas as produções. Quero saber de você o que você acha. E Cersei, no Crystal Commandos, pela Anya, é uma boa escolha? Acha que vai ser bacana? Não acha que vai ser bacana? Traga os comentários aqui embaixo. Achei, ao mesmo tempo, vejo outros vídeos do canal. Como o último vídeo falando sobre rumores do filme do Espantalho. O que poderíamos esperar envolvendo uma produção desse tipo? Deixa aqui o amor de morcego nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Se você é novo ou nova, marque o sininho para se não te calhar nos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo, nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveito que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Agradeço a sua companhia.